Pessoal, eu estive com o governador Fernando Pimentel, representando a Assembleia Legislativa, e ele fez a entrega de várias viaturas de resgate para o Corpo de Bombeiros. Isso mostra a preocupação do governador com a vida das pessoas e o Corpo de Bombeiros, que é o responsável por estar cuidando das pessoas nas horas de maior aperto. Foi uma boa atividade. Agora, o melhor de tudo foi o pronunciamento do governador, tranquilizando os mineiros, os servidores públicos que precisam do serviço público. O governador nos garantiu que não vai aplicar em Minas Gerais aquilo que o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul estão aplicando, ou seja, uma política de ajuste fiscal tão grande que prejudica o serviço público e os servidores. O governo golpista do Temer está enviando um projeto de lei agora que impede para socorrer os estados qualquer aumento salarial a servidores ou qualquer alteração na estrutura de carreira, imagina. Está também, para dar socorro, exigindo que se suspende a realização de qualquer tipo de concurso público. Aumente a previdência dos servidores estaduais de 11% para 14% aqui em Minas. Nós temos um agravante que o governo do Anastasia e do Aécio retiraram todo o dinheiro do Fundo de Previdência dos Servidores, deram o cano aos servidores públicos. E o pior, tem que exigir também que haja privatização ou de um banco, ou de uma empresa estadual de água, de saneamento, de eletricidade. Ou seja, nós teríamos que vender ou entregar para o capital financeiro internacional a CEMIG ou a COPAS. Felizmente, eu também dou uma boa notícia, o governador disse que não fará isso, mas além disso, eu fui na época em que o governador Itamar Franco era o governador do Estado, eu fui o responsável pela emenda constitucional que proíbe qualquer tipo de privatização na nossa empresa, a não ser que o povo, através de um referendo, autorize a fazer. Eu tenho certeza que o povo mineiro não vai autorizar isso. E o governador de Minas também não quer que o servidor público e que os que precisam do serviço público paguem a conta. Fiquei aliviado, mas lembrei que se nós não reagirmos diante do governo federal, eles vão cada vez mais atropelando os estados brasileiros e o nosso povo. Vide agora a reforma da Previdência, que outro dia eu falo dela com vocês. Por isso, pessoal, lembre-se sempre, fora tempo, queremos um Brasil justo e democrático. Obrigado.